Conheça três ricas oportunidades de negócio para se abrir em casa e que estão em alta e com grande capacidade de gerar muito dinheiro no curto e médio prazo. Vem comigo! Com certeza você deve ter ouvido falar que a pandemia instaurada mudou e mudará muitas coisas em nosso cotidiano. E uma delas é o hábito da população, que passou a estar mais conectada virtualmente e com isso houve significativa elevação em atividades como home office, delivery, compras online, tutoriais, entre outros. O crescimento dessas atividades, por outro lado, proporcionou um grande desenvolvimento em negócios antes pouco conhecidos e outros em franco crescimento, fazendo com que essas atividades façam parte das grandes oportunidades para quem deseja começar a empreender de forma rentável e com pouco investimento. Algumas pessoas inicialmente encaravam esses empreendimentos como uma renda extra, porém, por conta do crescimento do trabalho, passaram a adotar esse negócio como sua atividade principal. Neste vídeo, direto ao ponto, vamos mostrar três dessas atividades que, se desenvolvida com consistência e foco, é capaz de gerar uma alta renda ao seu empreendedor. Aqui abaixo, nas descrições, deixaremos também um link para quem deseja iniciar algum desses empreendimentos. Através do conteúdo deste vídeo, eu tenho certeza que você vai deixar o seu like e, se não for inscrito no canal, vai deixar também a sua inscrição, ok? Então, vamos para o vídeo. A primeira oportunidade é abrir um delivery. Por conta da quarentena, muitos bares, lanchonetes e restaurantes ficaram fechados por muito tempo. Uns quebraram, porém, para outros representou um crescimento. Algumas empresas não possuíam este tipo de serviço e passou a adotá-los, porém, outros que já tinham intensificaram a sua demanda. De qualquer forma, a verdade é que os serviços de delivery aumentaram significativamente e vêm se tornando um hábito para muitos consumidores. Fato que merece uma atenção muito especial. Já que, após o fim de todo o tumulto provocado pela quarentena, a grande tendência é a manutenção deste fluxo de serviço provocado pela mudança de hábito dos consumidores. Outra vantagem de destaque é que o empreendimento pode funcionar somente com o atendimento delivery, sem necessidade de atendimento presencial ao público. Isto faz com que haja uma significativa redução no custo do empreendimento, já que não é necessária a locação de um ponto com movimento de clientes, nem a necessidade de uma estrutura para atendimento presencial e nem tanta contratação de mão de obra. Além disto, outro benefício do empreendimento é em relação aos clientes. Isso porque, através do desenvolvimento da tecnologia, é possível conseguir um número expressivo de clientes, sem sair de casa, a partir de aplicativos específicos, como o iFood e o Happy. E também as redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e WhatsApp. Com isto, é possível elevar as vendas, criar e fidelizar a clientela. Também se destaca a abrangência do empreendimento. Muitos estabelecimentos, ao abrirem suas portas, ficam restritos ao atendimento local e, eventualmente, clientes que venham de outros bairros. Porém, com o serviço do delivery, é possível ser conhecido virtualmente e, assim, elevar sobre modo a área de abrangência do atendimento. Ou seja, no delivery, o local onde ocorre o serviço é irrelevante, sendo importante ser conhecido nas redes sociais e aplicativos relativos ao seu empreendimento. Com isto, é perfeitamente possível estar estabelecido em uma determinada região da cidade e se ter vários clientes em outra ponta da cidade. Em relação ao faturamento, um pequeno empreendimento de delivery, sem muita estrutura, poderá faturar entre 3 a 7 mil reais nos primeiros meses, podendo elevar o faturamento conforme o investimento de ampliação que for feito no negócio. Desta forma, os empreendimentos de delivery é uma forte tendência para quem deseja um crescimento a custo baixo e rápida lucratividade. Se você tem interesse em se aprofundar neste empreendimento, estamos deixando na descrição abaixo o link de um método capaz de promover um faturamento de até 7 mil reais em 30 dias a partir de um negócio de delivery, do zero, de forma a criar uma renda sustentável a partir da cozinha de casa. Por fim, é importante destacar que o delivery não precisa ser necessariamente de comida, mas pode abranger muitas outras áreas, como artesanato, maquiagem, roupas, entre outros. Agora vamos para a nossa segunda oportunidade. Freelancer Freelancer Aqui encontramos uma outra modalidade de trabalho que tem crescimento certo e bons retornos financeiros. Freelancer é um trabalhador autônomo que oferece seus serviços para empresas ou clientes pessoas físicas, mediante o pagamento de um preço estipulado pelo freelancer de acordo com o trabalho a ser realizado. Os exemplos de serviços prestados nessa atividade são bastante variados, indo desde design gráfico, executando trabalhos como criação de logos e artes para redes sociais, até criadores de conteúdos que escrevem artigos e posts para páginas da web, podendo ainda ser artistas, editores de áudio e vídeo, programadores e uma infinidade de outros projetos. Como o freelancer não tem nenhum vínculo de emprego e nem precisa se dedicar em tempo integral para nenhuma empresa, ele pode trabalhar atendendo vários projetos ao mesmo tempo. Além disto, apesar de não possuir vínculo, a relação de trabalho pode se tornar recorrente, caso seja satisfatória para ambas as partes. Isso significa que o freelancer pode ser muito bem remunerado, tanto ao ter vários clientes, quanto ao encontrar um só parceiro, mas que o contrate para demandas diversas. Para se tornar um freelancer, você tem que estar capacitado a executar determinado trabalho com qualidade, como por exemplo, criação de sites, tradução de textos, programação ou criação de softwares, escrita de conteúdo, entre outros. Para que você tenha sucesso no desenvolvimento do trabalho, o freelancer precisa considerar os seguintes aspectos. Ter um plano de negócios, possuir uma boa estratégia de marketing, definir um nicho, isto é, uma área de atuação, focar em um mercado e um público-alvo específico. Além disto, também é importante ao freelancer ter um site ou rede social para expor o seu trabalho, manter um perfil atualizado no LinkedIn, oferecer meios de contato para comunicação com o cliente, ter um planejamento de trabalho contendo uma consistente organização dos serviços prestados e possuir meios para captar a clientela. A respeito dessa captação de clientes, as duas principais fontes de consideração são, primeiro, o marketing através das redes sociais, destacando-se aqui as principais, facebook, instagram, whatsapp e youtube. Isto possibilitará a divulgação do trabalho e a criação de uma grande rede de contatos. Segundo, cadastro em plataformas de recrutamento de freelancers, como por exemplo, 99 filas, workana, 20 conto, 20 pila, entre outros. As grandes vantagens desse trabalho são, a flexibilidade de horário e local, isto porque o freelancer é quem define essas condições, não tendo assim horários a cumprir e nem local determinado para exercer sua atividade. Ganho financeiro. O freelancer não possui um teto limite de ganho, podendo definir sua remuneração conforme a quantidade de trabalhos que assumir. Também é importante destacar que esta função pode representar uma renda extra ou ainda ser a atividade principal do profissional freelancer. Baixo investimento e facilidade de se iniciar na carreira. Muitos dos serviços realizados possuem custos zeros ou ainda gastos mínimos, como por exemplo, a licença de um software ou gastos com internet. Com estes custos reduzidos e a possibilidade de angariar clientes através dos sites anteriormente citados, é possível iniciar na carreira com bastante facilidade. Faturamento rápido. A partir do momento em que você consegue o seu primeiro cliente, já pode começar a ser pago como freelancer. Muitas vezes representa a forma mais rápida de se conseguir um dinheiro rápido. Independência. É inegável que o profissional possui autonomia sobre seu trabalho e também sobre seus horários, o que garante também flexibilidade para realizar outras atividades ao longo do dia. Desnecessidade de diploma. É verdade que um curso técnico ou ainda de graduação possibilitará um conhecimento maior para atuação. Porém, o que vai definir mesmo a qualidade do serviço será a habilidade do freelancer para determinada demanda. Se você tem interesse em conhecer mais dessa profissão e dar os primeiros passos na descrição abaixo, também deixaremos alguns links que lhe ajudarão a ter sucesso nessa atividade muito bem remunerada. A nossa terceira rica oportunidade é montar o empreendimento digital. De forma bem objetiva, o negócio digital envolve um conjunto de estratégias digitais com o objetivo de gerar resultado online e offline para empresas, marcas ou pessoas. Para simplificar melhor e tornar prática a compreensão, podemos dizer que o empreendimento digital busca promover e vender produtos e serviços através de táticas de marketing online, como por exemplo, marketing de afiliado, de mídia social, de pesquisas, de conteúdo, entre tantos outros. Desta forma, o empreendimento online é constituído quando utiliza-se um ou mais instrumentos digitais, como por exemplo, um canal de vídeo, um blog, redes sociais, entre outros, para gerar tráfego e com isto promover uma marca, um produto, realizar venda ou criar autoridade. O negócio online é, sem dúvida, uma das maiores tendências de geração de renda da atualidade e possui diversas vantagens entre elas, baixo custo, elevado retorno financeiro, alta possibilidade de expansão e diversas modalidades de atuação. Para melhor entendimento deste conceito, passamos a exponar algumas modalidades de atuação. Blog O empreendedor cria um blog de um determinado nicho, como por exemplo, saúde e bem-estar. Seu objetivo inicial é gerar tráfego ao seu blog e, para isto, a sua principal estratégia será o marketing de conteúdo. Ou seja, o empreendedor oferecerá de forma gratuita muito conteúdo de valor ao seu público. Uma vez gerada a audiência, a renda financeira do empreendimento poderá vir através de Venda de espaços dentro do blog destinado à propaganda Do recebimento de comissão através da indicação de produto em que o empreendedor se afiliou Da divulgação e vendas de produto próprio Pela venda de produto próprio ou de afiliado através de e-mail marketing de contatos capturados no cadastramento do site. Além disto, é possível obter outros resultados, como a promoção de uma marca ou formação de autoridade. Outra modalidade de empreendimento digital é o tráfego pago. Aqui, o empreendedor realiza a venda através de campanhas pagas para plataformas, como por exemplo, o Facebook e o Instagram, Que divulgarão um determinado produto ou serviço. A campanha poderá promover uma venda direta ou ainda ser utilizada para gerar tráfego Ou cadastro para formação de autoridade ou relacionamento por e-mail marketing para vendas futuras. Em relação ao produto, este pode ser Um produto próprio do empreendedor, como um curso online criado por ele ou bens de sua loja online Produtos em que o empreendedor é afiliado Ou ainda, produtos de dropshipping, que é uma modalidade de venda em que o vendedor não possui produto em estoque E ao receber uma compra de um consumidor, adquire o produto de um terceiro e o encaminha ao consumidor Mas uma modalidade que podemos mencionar está relacionada ao YouTube Através de produção de conteúdos de alto valor e relevância Aqui, pode ser adotado estratégias de marketing de conteúdo para geração de tráfego E o ganho financeiro vem através da monetização do canal em que a plataforma remunera o produtor Bem como é possível a divulgação de produto próprio ou de afiliado Ou ainda, a venda de espaço para publicidade para terceiros Outra estratégia é a criação de vídeo review sobre determinado produto ou serviço Com posterior divulgação do link de afiliados Em que o empreendedor receberá comissão sobre o produto divulgado que fora vendido Além dessa estratégia, existem diversas outras Como por exemplo, o de influenciador digital Que possui um público fiel e também engajado em seus canais online E em alguma medida, exerce capacidade de influência na tomada de decisão de compra de seus seguidores Sua renda advém por contratos de propaganda que faz em seu canal Ou ainda pela venda direta de produtos ou serviços próprios Ou ainda produtos em que é afiliado E as modalidades de negócio digital não para por aí Pois ainda temos modelos como lojas online, sites especializados, redes sociais, aplicativos, minisites, social media, entre outros Cada modelo possui suas especificidades Porém, todos podem ser aplicados a um custo muito baixo E ao serem desenvolvido com foco e consistência Tem o potencial de gerar uma renda mensal expressiva Se você se interessou em criar um negócio online Deixamos abaixo nas descrições do vídeo A composição de uma estrutura sólida a partir do zero Que abrange grande parte das modalidades que aqui foram mencionadas E que possuem um alto potencial de retorno financeiro E se este vídeo foi útil para você Então não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e colocar abaixo as suas dúvidas e sugestões E aí E aí E aí